Comida Brasileira Night Self Service, o que há de novo e diferente na noite de Brasília. Ambiente super agradável, o melhor da comida brasileira e um serviço inédito para pessoas de bom gosto. Jantar, frios e petiscos pelo sistema Self Service por quilo, preço único. Em setembro na promoção, mulher acompanhada não paga o jantar. Agora a noite começa e termina no Comida Brasileira, 302 Sul.